Gustavo Lima se emociona ao lembrar da sua mãe na live Boteco Sunset, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Lerimento, vocês aqui no Canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like aí, vamos bater 10 mil likes nesse vídeo. Vídeo muito legal, um momento muito importante da live do Gustavo Lima. Uma live recheada de coisas engraçadas, recheada de uma vibe muito bacana, né? Foram mais de 13 horas de live do Gustavo Lima. Foi até madrugada, rapaz, você tá doido? Deixa o dedo no like aí, se inscreve no canal também, vamos bater aí 750 mil inscritos. O canal aqui é tudo sobre os bastidores da música sertanejo, resumo de live, curiosidade, polêmica. Tudo sobre o mercado sertanejo. Então, você que tá chegando agora, se inscreve no canal, vamos bater aí 750 mil inscritos. Bora, e segue a gente lá no Instagram também, tem o meu do TV, meu sertanejo. E o da Juliana, a gente coloca muito conteúdo extra pra vocês lá também. Um pouco do nosso dia a dia aqui como youtuber sertanejo. Bom, galera, antes de tudo eu tenho que deixar um beijo aqui pro Gustavo, ele lembrou da gente na live. A TV, meu sertanejo, um super beijo. Muito legal a gente ser lembrado por um ídolo nosso, né? A gente que se esforça tanto aqui pra trazer conteúdo pra vocês. É muito legal saber que um ídolo nosso assiste o nosso canal aqui e gosta do nosso conteúdo. Obrigado, Gustavo. E o Gustavo Lima, ele gosta de lançar tendências, né? A Bachata foi a tendência que o Gustavo trouxe pro Brasil e é sucesso aí na música sertanejo. Ele continua aí mais de três anos já com a Bachata. E lançou a tendência do shortinho curto na live, né, rapaz? Ele pegou o short da Andressa II, palavras do próprio Gustavo. No começo, todo mundo começou a tirar um barato do Gustavo, né? Só que depois, todo mundo queria um short daquele do Gustavo. Agora quer ver você ter coragem pra usar um short daquele. É só o Gustavo mesmo. Bom, turma, como eu falei pra vocês, foram muitos momentos legais da live do Gustavo. Inclusive, eu quero fazer mais vídeos hoje sobre essa live com recortes de cada momento. Porque são momentos muito legais pra fazer em um vídeo só. E esse momento que eu vou trazer pra vocês da live do Gustavo foi quando o Gustavo lembrou da sua mãe. O Gustavo que sentiu muito, quem não lembra, anos atrás, saiu notícia pra tudo quanto é lado. Que o Gustavo queria desistir, que o Gustavo, né, ele sentiu muito o Bach da perda da sua mãe. Todo mundo sente, né? Lógico. Mas estamos falando aqui do Gustavo. E chegou um momento aí da live que ele acabou mandando um beijo pro seu pai e pra sua mãe. E ela acabou se emocionando, contando aí um pouco da história sofrida lá do começo da carreira dele com a sua mãe. E eu decidi trazer o recorte, né, desse momento pra vocês. Eu vou colocar aqui o vídeo completo. Aquela tirada daquele pirar o cu. O meu pai, eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo pro meu pai, que é meu ídolo. Um cara que, a maior riqueza que ele me deu foi ser, foi me ensinar as coisas boas da vida, ser um ser humano correto. Ser um ser humano, o que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros. Se um dia você colocar a mão numa coisa que não é sua, você vai chegar em casa e vai levar uma surra. Entendeu? Então, é uma riqueza que o meu pai me deu. Eu sou muito feliz de ser filho de um pai pobre. Mas pobre. Mais rico de bondade e de caráter. Então, pra mim... E sua mãe também, que foi uma pessoa muito especial. Minha mãe, dona Sebastiana, que faleceu em 2015. Minha mãe, amada. Muitas saudades da senhora, tá, minha mãe? Eu amo a senhora. A senhora foi embora em 2015. Foi lá pro céu, eu tenho certeza disso. E aqui é uma saudade que fica no meu peito, que todos os dias eu lembro da senhora. Já faz muita falta, cara. Sabe assim, na vida da minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, cara. Eu tenho certeza que Deus tinha uns planos melhores pra senhora. E eu morro de saudade. Todos os dias. E não tem um dia que eu não lembro da senhora. Então, eu te amo, eu vou te amar pra sempre. Te amo pra sempre. Dona Sebastiana Maria de Lima. A senhora foi a melhor mãe do mundo. Obrigado, tá? Um dia a gente vai se encontrar ainda. Amém. Amém, amém. Foda, cara. Quando a gente começa a perder as pessoas que a gente ama, é foda. É difícil, né? É difícil, cara. Não tem um dia que eu não lembro da minha mãe, não tem um dia que eu não lembro. Eu falo, meu filho, o café tá pronto. Eu vou lá na casa do meu pai e eu vejo ela na porta todo santo dia. Olha o meu filho, o almoço tá pronto, o café tá pronto. Quer um cafezinho? Sabe? É foda. Faz falta, né, cara? Faz muita falta. Eu tenho certeza que... Ela me viu casar, ela me entregou pra Andressa e virou pro dia, virou pra Andressa e falou assim, ó, tô te entregando o meu filho pra você. Você cuida dele pra mim. Entendeu? E ela faleceu uma semana depois. Então, amo. Sinto muito a sua falta, tá? Eu sinto muito a sua falta. Você é a mulher que eu mais amei na minha vida e eu amo pra sempre. A gente um dia vai se encontrar, dona Sebastiana. Beijo. A senhora foi foda. Sabe? Trabalhava o dia inteiro a troco de um litro de feijão, um litro de óleo. Lavava roupa o dia inteiro pros outros. Pra levar um litro de óleo de manteiga pra dentro de casa. Sete filhos. Nenhum passou fome, porque a senhora foi foda. Tá saudade. Amo a senhora. Todos os dias eu rezo. E lembro, não tem um dia que eu não passo que não entrego na senhora. Te amo, tá? Por isso que eu falo aqui, você que tem sua mãe, viva ainda. Dá valor, cara. Dá valor na sua mãe. O dia que você perde é foda, cara. Dá valor na sua mãe, na sua família, no teu pai, nos seus irmãos, naquilo que você acredita. Mas no seu pai e na sua mãe, principalmente, que te botaram no mundo. E te deram essa luz, a bênção de Deus, de você poder estar aqui. Ame seu pai e sua mãe enquanto eles estão vivos. Tá aqui um relato de um homem que honrou o pai e mãe no quarto mandamento de Cristo. E é por isso que ele é um vencedor. Porque ele é orgulho da família dele e o orgulho do Brasil. Matheus, que eu mando também aqui, tem uma história parecida, perdeu o pai. É, a gente perdeu o nosso pai muito cedo também. E queria dizer aqui para a nossa mãe, que muito obrigado por tudo. Para a senhora ter acreditado no nosso sonho. Graças a Deus deu tudo certo. Beijo para a senhora, que Deus te abençoe muito. A gente te ama demais, tá bom? Nosso papai também que está lá no céu já. Senhor Osvaldo, Deus abençoe. E um dia a gente se encontra também. Em nome de Jesus. Vamos cantar? Amém. Dona Tonieta, um beijo. Minha mãe também, um beijão. Manda um beijo. Manda pra minha mãe também, sangra. Meu pai também já se foi há uns 5 anos já. Beijo, mãe e pai. Tamo junto. Um beijo, minha mãe e Dona Marlene. Eu já ia, minha velha. Eu já ia, minha velha. E aí, turma? É isso mesmo que o Gustavo falou. Você que tem seu pai e sua mãe, valoriza. Porque quando você perde, rapaz, você vai querer valorizar, aí já vai ser tarde demais, não é verdade? A gente, às vezes, que é adolescente, cabeça dura, acaba respondendo a mãe, o pai, não obedecendo a mãe, o pai, não é verdade? Mas depois que a gente vai ficando mais velho, vai entrando com a cabeça no eixo, né? Vai entrando no trilho ali e vai valorizando os pais. E você que já é mais velho aí, você que é brigado com seu pai, com sua mãe, principalmente se for por conta de dinheiro. Tem gente que briga com o pai e com a mãe por conta de dinheiro, velho. Sabe? É uma coisa que não tem como explicar isso. Então, deixa isso de lado, vai lá, dá um abraço. Fala que ama sua mãe e seu pai diariamente. Dá um beijo, um abraço todo dia na sua mãe. Porque quando você perder, você vai sentir falta, rapaz. Então é isso, turma. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! Um beijo e um abraço pra minha mãe e pro meu pai aqui também, velho. Cê tá duro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.